Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Ontem estudamos sobre o significado histórico da abertura do sexto selo e aprendemos que desde o século XVIII já estamos no tempo do fim e que estamos vivendo com um tempo emprestado. Jesus está perto de voltar, amigo ouvinte. Hoje eu quero ler para você um texto que mostra a alegria dos salvos com a segunda vinda de Cristo e o desespero dos perdidos. Ontem eu li para você Apocalipse 6, 14 a 17 e já demonstrei para você o desespero dos perdidos. Mas eu queria mostrar mais um texto bíblico que é muito importante para reforçar em você e em mim a decisão de continuarmos sendo amigos de Cristo até o fim da nossa jornada porque é a amizade com Cristo que vai garantir a nossa permanência no reino dos céus que vai garantir a nossa saída ao reino dos céus vai garantir a nossa salvação eterna. Vou ler para você 2 Tessalonicenses capítulo 1 versos 7 a 10 Deus concederá descanso a vocês que são afligidos e também a nós na revelação do Senhor Jesus quando ele vier do céu virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer as boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que ele vier receberá glória de seu povo santo e louvor de todos os que creem e isso inclui vocês pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Aqui vemos dois destinos de forma muito nítida aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador e permanecerem sendo amigos dele até o final sendo amparados por sua graça e santificados pelo Espírito Santo quando Cristo voltar essas pessoas receberão descanso das suas aflições das suas lutas receberão descanso do peso do pecado. E o versículo 10 também diz que eles o versículo 10 diz que eles vão glorificar a Cristo vão se alegrar ao vê-lo vindo vão dizer palavras elogiosas de alegria indescritível porém no verso 8 é dito que ao contrário dos justos que receberão descanso os ímpios receberão juízo e por quê? porque não conhecem a Deus e porque se recusaram a obedecer ao evangelho as boas novas de Cristo o evangelho orienta que nós aceitemos a Cristo como salvador e expresemos esta fé em Jesus por meio do batismo diz o Deus que eles receberão juízo e depois deles serem castigados no lago de fogo de acordo com Apocalipse capítulo 20 depois de serem castigados eles serão totalmente destruídos e separados para sempre da presença do Senhor dois destinos amigo ouvinte e vai caber a você e a mim decidirmos se na volta de Cristo vamos querer receber descanso de nossas lutas e alegria indescritível ou se queremos receber juízo e passarmos por um desespero indescritível por termos rejeitado tão grande salvação creia você ou não isso vai acontecer sabe por quê? se Jesus veio pela primeira vez e isto é um fato comprovado na história é óbvio que a sua primeira vinda é uma garantia da sua segunda vinda em João 14 1 a 13 ele prometeu voltar para aqueles que o aguardam agora para você ser salvo você precisa aceitar o plano que ele estabeleceu para você ser salvo deixe de lado a sua descrença a sua teimosia permita que Deus fale ao seu coração permita que Deus apresente para você os fatos que comprovam que evidenciam a existência dele assuma um compromisso com Cristo para que você não chegue ao final da vida e perceba que você perdeu toda uma eternidade por causa por causa de uma descrença por causa de uma rebeldia por causa de um sistema filosófico ou político que lhe afastou da palavra de Deus se Cristo veio pela primeira vez e ele prometeu voltar pela segunda vez pode ter certeza que a sua segunda vinda é garantida pela sua primeira vinda prepare-se porque muitas coisas boas aguardam a você e a mim quando Cristo se manifestar em glória e majestade nas nuvens do céu que você tenha um final de semana abençoado vamos dar sequência amanhã ao nosso estudo do livro do apocalipse e eu espero que você continue acompanhando esta série de lições um abraço carinhoso e até o nosso próximo estudo você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp você tem essa oportunidade agora você pode acessar adv a de amor d de dado v de vitória adv ponto st barra rádio Novo Tempo ao acessar você pode cadastrar-se e receber este programa além de outros conteúdos exclusivos diariamente cadastre-se é grátis é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Leandro Quadros Legenda Adriana Zanotto